Mano, pelo amor de Deus, o meu braço... Não é o braço, é o suporte do microfone fica todo molenco e fica caindo. Olha isso aqui. Olha isso. Meu Deus. Aí essa porra fica virada para o lado que não pega a minha voz. Oi. Tá. Não tem vida aqui, não? Acho que não. Não vai se poder, não vou jogar mais nenhum jogo no difícil, velho. E aí, Mimi? Deram o follow. Deram o follow, só que não apareceu ali. Aquilo de novo, aquilo. Tá lá? Não tá não, lá. Mano, o bagulho todo bugado, cara. Ah, vai se fuder então. Meu Deus, ai. Calma aí, jogo. Meu olho... Calma. Eu enxergo, mas... Relaxa, né? Segura... Segura as pontas. Puta que pariu. Segura as pontas. 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 Fala muito calavão que lá é velhinho. Então vaza a porra. Quer ir family friendly? Vem a... Sei lá. Não sei quem faz family friendly. Patriota. Meu patriota. Meu Deus. Mano, que tanto de cachorro é esse que o cara tá cagando pela boca. Isso é uma merda que é uma merda. Ai, vai matar uma cabeça por uma, né, velho? Eu acabei de sair de uma batalha e já tem... Ah, assim, tá aqui o arrombado que eu odeio. Perfeito, maravilhoso. Tomar banho e arrumar a casa. Não terminei ainda, mas... Vou descansar com a outra. Eu sou a pelha. Tem que ficar quase de desvio e... Ah, sai! Vai aparecer mais alguém? Ah, não acredito, velho. Ah, não. Dois! Cudeu. Não. Não. Isso aqui já era, velho. Não, sem condição. Não vai dar. Mano, isso aqui não vai dar, mano. O jogo não me dá vida. O jogo não me dá mais vida. É um cachorro com cabeça. Tem dois meninos acrobados que são chatos pra caralho. Eu não vou passar disso, mano. A não ser que salve. Nessa parte. Como, sei lá... Ah, não fiz. Eu não vou passar, mano. Vou ter que mudar, mano. Vou ter que mudar, velho. Senão, senão não deve ser aqui, velho. Se fosse normal, nossa, mais mal que tu passou é muito. Nossa, é muito humilhante, mano. Mano, não queria ter que mudar pro modo fácil, cara. Nossa, se eu fosse difícil, é, se eu fosse normal, nossa. Mas de novo, agora... Agora modo fácil. Boa! Não, eu não perdi nenhuma vida, mano. Graça nenhuma jogar assim. Mano, eu não perco vida mais. Agora eu não perco vida. Mano, pra você ver aqui, assim... Esses bichos acrobados. Mano, na verdade... Se eu não conseguir acabar hoje... Eu vou até criar outro... Até criar outro jogo, mano. Se eu não conseguir zerar hoje... Talvez eu não consiga mesmo. Eu vou tentar passar... Essa parte no off. Sério, se eu tivesse tempo, eu ia direto. Eu ia ficar tentando, tentando, até conseguir, velho. Mas eu não. Eu não tenho tempo. Já, já, eu preciso acabar a live. Quebra, crepa. Que puxo. Sai! Uä, uä, ui, ui. Opa. Boa Socorro O que é preso ali no negócio Socorro 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 e aí e agora vai a mano eu tô muito triste velho for nossa foi acabar só um pouquinho e já tá acabando né eu tô muito triste eu tô muito triste E aí E aí E aí E aí Seguro, menininho. Tchau. 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 There it is. I can see it, Kratos. In the darkness, the fires of hope will set us free. Pandora, no! You know why I'm here. You brought me here to do this. I will find another way. Não, Kratos. Não há outro jeito. Deixe-me ir! Não, filho! Eu não sou um filho! Você está me enganando! Kratos, help! Puta-tá, Zeus! O seu obsessão com isso, isso, tem, tem sido um pouco de uma nução, meu filho. Descubra a garota, Zeus! Não confira esse objeto, essa construção de Hephaestas, com sua própria carne e sangue. Mas talvez você já tem, Spartan. A sua busca para Pandora, a sua tentativa para atuação da família que você matou, não causou nada de medo, Olympus. Olhe para o que você fez. Eu vejo apenas o que eu vim para destruir. Tendo desculpa de você, tem sido o meu maior erro, Kratos. Só que desculpa de desculpa de esta coisa, vai provar a ser o seu maior erro. Isso não tem nada a ver com ela! Isso tem tudo a ver com ela! Puta-a em baixo! Como você deseja. Caralho! Caralho! Iiii! Ô caralho! Toma! Não joga não! Toma! 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 Esse é meu saber! Frank. Toma! Toma! Ah meu Deus Acabou Dá-lhe Dá-lhe É, então olha aqui Olha aqui Olha isso Toma, toma Oh, Deus Cacete Oi, Júli Olha bem, você Stop her, Kratos Do not let her into the flame This is what I am meant to do You know that Please Hush Kratos, you know this is the only way Don't listen to her, Kratos For once in your pathetic life Don't fail Don't fail her like you failed your family A cara dele Andora Power To kill a god Empty After all you have sought After all you have sacrificed It ends in another stunning failure So I I I I Ah, mano, faltava tão um pouquinho. Faltou um pouquinho, mano, era só passar daquela fase lá. Era só isso. Mano, eu nunca vou... Eu nunca vou superar ela. Eu nunca vou superar ela. Eu vou ter muito a fazer depois que eu te matar. Me matar. Vamos chegar aí. Toma, toma. Até você boa, boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano. Tchau, tchau. Não. Mãe. Olha essa galera. Olha quem é. E ela queimou ainda. Poxa, mano. Meu mundo. Ele morre por causa de você. Eu nunca tentei a sua morte, Farhan. Mas você não me deixou de escolher. Sua pausa tem falado, Ugaia. Talvez você tenha escolhido o outro. Certo! O pai e o filho vão morrer juntos. Certo! Certo! O pai e o filho estão abertos. Ó! Ah! Agora não bugou! Agora está normal! Ela tá com sangue aqui Ah, deve ser do Zeus, né? Agora ela morre, tá assim? Coração pegando fogo, hein? Ah, ah, ah Caralho 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 Ah, eu não quero pegar essa oca Não Toma E? Ainda não, né, credo? Você é meio idiota Bacana Morre, velho Seu velho, velhote Velho O que é que tem que é azul? Azul Quem acha que é energia? Magia, né? Não, mano Porra É isso, Deus, é muito rápido É um velhote Velho Nossa, dá moda usar um ziótico quando ele usa um intro ony Agora foi Não, de novo não De novo não De sacanagem Daí pro caralho Não, de novo Não, de novo Não, de novo Não, de novo Agora tá na merda Agora tá na merda Toma Toma Caralho Pronto Agora tá na merda Onde está Tem que sair, mano Não? Ah O que é isso? O que faz? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?